E aí, Kelemo! Beleza, né? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e, galera, dessa vez, no Kelemo Retro, vou apresentar a Super Mario World do Super Nintendo, de 90 e de 91. Galera, se liga, ó. Tem a fitinha aqui, ó. Eu tenho videogame. De vez em quando eu jogo, mas eu deixo mais guardado. E vamos jogar aqui no emulador, que é mais fácil de gravar. E vamos começar essa saga do Super Mario aqui, velho. Vamos já começar aqui. Fazer o gravamento, o Play 1. Só que antes de mais nada, galera, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajudam bastante o canal, beleza? Lembrando também, lembrando também que eu não treinei. Faz muito tempo que eu não jogo e vai assim mesmo. Não tem problema, não. Deixa eu guardar minha fita aqui. E já vamos aqui, ó. Vamos subir aqui na primeira fase. Boa. Então vamos aí, mano. E o seguinte, mano. Também... Olha que cara, quase que eu morro. O que eu não lembrar também. Não vou conseguir pegar. O objetivo é passar as fases aqui e zerar. Zerar com vocês, beleza? Só vamos. Luziquinha sensacional. Opa. Boa, vamos descer no canal. E provavelmente aqui, ó. Vou fazer... Sei lá. Vou ver se eu faço o mundo ou não. Vamos ver. Vamos ver o tamanho do vídeo. Vamos ver o que que vai sair. Boa, garoto. Vou pegar as paradinhas aqui. Daquela escuregada. Então aqui, jogar pra cima. Boa, garoto. Aqui é o quê? Pega ali. Boa. 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 Ó o bichão aí. E 14 só. Então é isso aí. Passamos pela fase. Não tem essa. Vamos fazer 100% e tal. O que eu lembrar, vou pegar. O que eu não lembrar também vai passar e vamos embora. O objetivo é que zerar o jogo. Boa. 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 é um Mario Super Mario é 2D só que eu não lembro assim não lembro o nome que era o Super Mario alguma coisa mas ela é 2D vai lançar 2D Nintendo Switch é Wonder Super Mario Wonder se não me vamos só ver já vamos aqui ó nessa fase que a gente queria pegar a vida aqui velho já matei o bicho aqui do nada lembrou alguma coisa escondida ele mete fogo fogo fire dai meu Yoshi velho tá maluco tá chato come ai Yoshi come ai garoto lembrando que eu não eu não lembro de nada não hein velho não lembro das coisas não toma toma deixa o Yoshi ai de boa mano hummm bora cê viu que cê pega o Yoshi cê pega o Yoshi e toca música diferente velho ok Tum 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 uma vida ou Calma aí Calma Boa, era só uma moeda Bora Ai, caralho Caralho Caralho, morcego Vinte e oito, bora Segunda fase foi Caralho Vamos pra outra fase já A música é sensacional Ah, mano Perdi Vê na hora que eu peguei a vida ali Tem coisa lá embaixo, não tem? Top, né? Só pra isso Vamos seguir, velho Aquele bloquinho lá amarelo tem várias cores, velho Mais uma fase concluída Muito bom jogar esse jogo, né? Melhor Mario de todos os tempos Mais pra frente Tô querendo trazer o Super Mario Um Super Mario 3D World Do Nintendo Wii U Que também é sensacional É sensacional Sensacional Eu pego mais pelos pontos, velho Vamos descer o cano Ah, era pra ter o Yoshi, velho Tem um Yoshi aqui? Ah Ah Não tem nada Pega bonito Nada demais Ai, vacilei já Vacilei também Quase Boa, garoto O primeiro castelo É lindo Dá uns bicudo Dá uns bicudo Toma Toma Pega as moneda Toma Toma Só pra cair, só Vai Boa É fora, velho Sai fora, velho Vai tudo vazar, velho Meio da fase Aqui tem uns pés de elefante Que eu falava Ah, mano Os pés de elefante Elefante Coma Toma Coma Toma 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 Ah, eu vou morrer? Urra! Vacilei! Tá louco? Já era, né? Primeiro castelinho foi embora. Temaz, castelinho. Thank you! Senão vamos escapar! Hehehe Heloh! Tutututututuuu. Como? Boa, mano. O primeiro, aqui ó. Primeiro mundo já foi, né? Aqui é o primeiro castelo. Então eu vou ficando com o vídeo por aqui No outro vídeo a gente vai até o outro castelo Beleza Então é isso, mano Se vocês gostaram, se inscreva no canal Deixa seu like, comente aí o que você O que você acha, se você já jogou Se na época você jogava Então é isso, mano, muito obrigado, valeu E até mais